Ah, mas vai ter que segurar o neném pra ele. Espera só começar a live. Tá entrando, pessoal. Quem vai segurar o neném pra você? Gabi segura. Oi, gente, já estamos por aqui. E aí, ó. E o seu menino também. Ó, ela foi quem chegou primeiro pra ir cá. Ai, tu te ama? Luciene. Ó, Luciene trouxe até as crianças. Pra gente... Ó, Luciene, eu vou te explicar como é que vai funcionar. A Liane tá com o cronômetro ali na mão. Aí são 10 segundos pra você pegar o que você quiser na loja inteira, tá? Se você pegar alguma peça repetida, você pode escolher a cor, alguma coisa, tá? Só não pode ser peça repetida da mesma cor. E depois você pode experimentar também. Descompação. É, é. Se você quiser deixar o seu menino, você vai ver o pico pra alguém? Vem cá, vem cá. Se você vai te trabalhar, por repente, eu vou pegar. Será? Acho que não. É? Então tá. Então vamos começar. Tá pronto aí? Tá. De jeito. Tá, então tá. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o cronômetro. Espera aí, tô. Ó, tá zerado. E aí vai ser 10 segundos pra ela pegar. Mas aí pode pegar com o cabista enxergar? Pode. Pegar do jeito que tá, tá? De jeito que tá. É a roupa, sapato, o que você quiser. Tá. A gente vai filmar. Você tem que ficar segurado, né? Tem que ela segurar. É, você tem que segurar. Tudo que você conseguir segurar, tá? Você tem que segurar. Não pode pôr em um lugar, tá? Então tá. Então pode começar. Aí a gente vai... Na hora que a gente sinalizar... Ai, meu Deus. Eu esqueci, gente. A buzina e depois na hora que acabar também com a buzina de novo. Tá? Então tá. Então vamos lá. Vai. Um, dois, três e... Vamos ver o que ela precisou aqui. Fala certo, vamos lá. Vamos lá. Não, não tem problema não. Eu vou preparar aqui. Vai tudo aqui. Ó, vamos ver o que ela pegou aqui, gente. Ó, pegou esse... Essa blusa, você clica, ó. Essa blusa, qual que ela... É gatinha. Cadê a Gabi? Ó, Eliane, soma aí pra gente ver o que ela pegou. R$39,99. Ó, essa blusa aqui, a Bíblia, você vai mostrar. R$49,99. R$49,99. Ó, ela pegou esse conjunto maravilhoso, de R$149,99. A jaqueta, a jaqueta, a jaqueta é quanto, Silvio? R$149,99. A jaqueta também, R$149,99. Ela pegou esse macaco aqui, maravilhoso, lindo, lindo. Peça única e maravilhoso. Quanto ele é? Ó, ele é R$199,99. R$199,99. R$199,99, ó. Ela pegou essa calça também, linda. R$189,99. R$189,99. Essa aqui também, essa com? R$89,99, né? R$89,99. Aqui ela pegou duas iguais, ó. Cartão e essa blusinha aqui de? R$49,99. Quanto é o que ele é? R$1029,99. R$1029,99, parabéns, parabéns, parabéns. Obrigada, viu? E ó, a gente vai ter essa promoção de novo, agora no dia do aniversário da Lib, então você pode ser a próxima. E parabéns, R$1.000,00, gente. Obrigada, gente.